Direto da redação E a notícia boa agora nesse mês de fevereiro que a gente está recebendo, recebeu, é o seguinte que a conta de energia nós vamos continuar pagando a bandeira tarifária verde que é aquele custo menorzinho, mais baratinho. A conta é cara, mas se for a bandeira tarifária vermelha o custo é muito maior. Dá até curto circuito, não dá? Dá até curto circuito. A bandeira verde, olha aí, a bandeira verde, vamos ver aqui a bandeira, vamos ver aqui a diferença de bandeira. A bandeira verde não há alteração no valor. Já a bandeira amarela, aí você tem um acréscimozinho. Deixa eu tentar ver aqui. Não, na verdade é o meu negócio que está aqui meio desconjuntado, mas dá para me enxergar. Na bandeira amarela, olha lá, o custo ele dá uma subida ali de 0,2889 para cada quilowatts. Isso aí quando você for contabilizar dá uma salgada na conta danada, porque aqui está em miúdos. Isso aí é para ninguém entender mesmo. Aí você tem a bandeira depois da amarela, a bandeira vermelha patamar 1, que já é um preço mais salgado. E tem aquela bandeira vermelha, vermelha patamar 2, que aí é um negócio venenoso. Aí o custo da energia explode. O ano passado, quando nós tivemos escassez de chuva, nós chegamos a pagar a bandeira tarifária vermelha patamar 2. O custo da energia explodiu. Como choveu muito, o que aconteceu? Os reservatórios de água, eles estão assim com sua capacidade em 100%. E como a maior parte da energia brasileira, ela é gerada por sistema hidráulico, aí o custo cai. O custo da energia. Não precisamos, o Brasil não vai precisar abdicar, ou melhor, abrir mão. Ou vai ser obrigado a abrir mão do fornecimento de energia por meio de sistema hidráulico, que é um custo mais barato, para entrar no fornecimento de energia por meio de acionamento de termoelétricas movidas a gás ou até mesmo óleo diesel. Aí encareceria. Mas vamos conferir a reportagem aqui na íntegra com a Renata Martins. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou nesta sexta-feira que a bandeira tarifária para o mês de março continuará verde. Assim, não haverá custo adicional na conta de luz do consumidor, por causa de risco de escassez de energia ou da necessidade de comprar energia mais cara, como a de termoelétricas. A bandeira verde, que indica boas condições de geração de energia, está em vigor desde abril do ano passado. O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, explicou que a manutenção por 11 meses da bandeira verde demonstra a oferta de eletricidade suficiente para atendimento à demanda. As bandeiras tarifárias sinalizam aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica. As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Renata Martins. Olha, eu tenho aqui que o Júlio me enviou o detalhamento do que é essa diferença aí de custo para bandeira verde, bandeira amarela, bandeira vermelha patamar 1 e bandeira vermelha patamar 2. A bandeira verde, o que ela acrescenta? A bandeira não tem acréscimo nenhum, não tem acréscimo no custo da energia. Mas quando a gente parte para a bandeira amarela, aí nós pagamos R$ 2,989 para cada 100 kWh consumidos no mês. A bandeira tarifária vermelha patamar 1, ela foi atualizada para R$ 6,50 para cada 100 kWh. Já no caso da bandeira vermelha patamar 2, o valor aprovado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, aí vai para R$ 9,795 a cada 100 kWh. E aí você imagina que um verão em que nós temos aí assistido em algumas cidades, vamos aqui tirar como parâmetro a cidade do Rio de Janeiro, que tem batido recordes em termos de temperatura no verão, onde a temperatura bate acima de 40 graus e a sensação térmica em alguns bairros ultrapassa 50 graus, impossível você ficar sem ventilador ou ar-condicionado. Ventilador para as casas que tem ventilador ou ar-condicionado, para quem tem ar-condicionado, obviamente. É impossível você não aumentar o custo de energia, por exemplo, com refrigerador, para gelar água, para produzir gelo, porque ninguém aguenta esse calor. Você imagina para quanto iria o custo de energia. Então nós vamos pagar a bandeira verde agora graças ao fenômeno Laninha, que é o fenômeno climático que está trazendo chuva durante o verão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto